Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta no Clash Royale na minha conta secundária, galera Estou com 2.928 troféus, faltam, eu tive 30 Então a gente ganha 2, 30, 60 A gente precisa ganhar 3 vitórias pra chegar aí na Arena Lendária Então partiu sem mais enrolação, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui Estou com o meu bonezinho da sorte aqui Vamos ver se ele vai dar sorte hoje pra mim também Na última live que eu fiz ele deu muita sorte pra mim, velho Tipo, muita mesmo Não, filho da... Ah, deu bom Tá, a gente tomou um dano, mas é em prol do Elixir, galera A gente precisa pegar uma vantagenzinha de Elixir que vai dar bom pra gente aqui Não vamos deixar esse Mega Servo bater, então vamos jogar uma bruxa aqui Ó o cara vindo na agressiva daqui, ó Vambora, vambora, vambora Não mata a bruxa, não mata a bruxa Não mata a bruxa, beleza, não matou a bruxa Vamos jogar nosso gigante aqui na frente Beleza Eu acho que ele tem Valkyria, mano Não sabia, quando o cara segura muito a troca... segura muito pra jogar O cara costuma ter Valkyria Vamos lá um veneno aqui só pra jogar mesmo Eu acho que a gente vai derrubar aquela torre dele lá, viu, galera O cara desdenhou do nosso gigante nível 8, velho O cara desdenhou do nosso gigante Vamos lá, vamos ver pra aqui Ah, não! Ah, polícia, maldito Se eu soubesse, eu não tinha jogado lá, não, mano Vou pegar uma vantagenzinha de Elixir aqui, galera Que eu vou precisar Senão estamos um pouco encrencados Ou... na verdade, já estamos encrencados, velho O tamanho Tá, vamos ver se a gente consegue segurar aqui Nosso contra-ataque vai ser forte Porém, não compensa eu sair no contra-ataque agora Vou jogar só aqui, ó Por que que não compensa, galera? Porque não ia dar pra rolar meu combo Então, sem meu combo, não vale a pena a gente forçar ali Ele vai vir com o corredor daqui a pouco E com certeza que os bairros de Elixir também Vamos ver aqui Beleza, pega desse lado Vamos lá, vamos lá E... valeu, mano Vamos ver quem vai fazer pra segurar essa bagaça aqui, galera Vamos lá Não, mano! Porra, Cristo! Mata, 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 mata Tá, beleza, beleza Não foi exatamente porque eu queria, mas... É um pouco bom Tá, vamos chegar aqui Vem cá neném Vem cá papai neném Vai lá, vai lá, vai lá Joga aqui Joga aqui Vai ter que segurar o campo dentro também Vai mais de menos, uma só, uma só Pode mesmo, não, não, vai bruxa Não bruxa Nossa, era só nossa bruxa Ter dado um porrete Era só a bruxa ter dado um peido Naquela torre, velho Bruxa, é porque você não peidou na torre dele, meu amor Vamos lá pra nossa segunda batalha aqui Vamos ver se a gente vai conseguir recuperar Os troféus Ou se nós vamos perder mais uma Eu não gosto quando eu saio Não saio com o coletor de elixir na mão, cara Meu Deus, mano, me dá uma agonia Vai, vai ficar com o gigante aqui desse lado Ele vai jogar o gigante do mesmo lado Não jogou, ok Vou jogar a minipeca aqui desse lado Ok Vou deixar ele dar dano ali, não tem problema não Quer dizer, na verdade tem problema, mas Mas não é Vou jogar uma bombardeira aqui Já que eu não tenho a bruxa pra jogar Pra fazer meu combo Meu combo padrão é gigante, bruxa e mosqueteira Já que a gente não tem, a gente vai conseguir Ok, querido Nossa Obrigado, amigo Que bom seu combo Seu combo foi muito bom, amigo Só o seguinte A gente vai jogar a bruxa aqui atrás Vou jogar o gigante aqui Só baixar a mata Obrigado Ele me deu boa sorte Vamos dar obrigado, né Nem encostou na nossa torre Mentira, encostou agora Mas enfim Tamo na vantagem aqui, galera A gente conseguiu defender o combo dele Vou até mandar um chorinho Porque eu sou desses, mano Vou mandar um chorinho Porque eu sou desses Vamos lá Vamos jogar um coletor aqui Pra gente pegar a vantagem de lixir Ele já gastou o relâmpago dele Então ele se lascou Só se ele tiver uma bola de fogo aqui também Mas eu acho que não Não é o caso Beleza Tudo tranks Cadê? Putz Eu esqueci que eu tinha usado Esqueci que eu tinha usado O meu gigante, mano Não vai dar pra passar Não vai dar pra passar Não vai dar pra passar Não sei se ele gastou aquele relâmpago Vamos lá É Por aqui Ele vai levar essa torminha, galera Provavelmente Ele vai levar a torminha Beleza A gente tá com uma vantagem de lixir nele aqui, ó Vou trabalhar na vantagem de lixir aqui Pra ver o que a gente consegue fazer Vamos jogar um barril de goleco Só pra gastar mesmo Vou dar uma puxa aqui Ok, beleza Beleza Ele seguiu o nosso coletor Nossa vantagem de lixir Beleza Muito bem Vamos jogar aqui, ó Vamos estar aqui Putz Ô, cara Marguinho Ok, vamos fazer esse vídeo Só pra ligar Esse vídeo Vou pegar nossa bucha na conta Ali da A criança dele Aqui Vem dentro aqui E galera Calma aí Ok, beleza Já chegou isso aqui Já chegou isso aqui Vou fazer isso aqui pra frente Bora, vambora Vambora Bora Não, mano Nossa, esse mago elétrico dele Tá me ferrando, velho Mano, esse mago elétrico dele Tá me ferrando muito Hard 4, velho Hard 4, velho Ah, mano Me socorre, Brasil Esse mundo é tão cruel com as pessoas, cara Eu só queria chegar na lendária Eu só pedi isso pra minha mãe Eu só falei Mãe Qual que é o seu sonho, filho? Eu falei Mãe, chegar na lendária, velho E o Brasil Bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Nossa, subiu uma crise aqui Então é isso aí, galera Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se você é novo E eu vou continuar tentando, né Se vocês quiserem que eu faça uma live Tentando subir de novo Igual eu fiz a última vez Deixa aí nos comentários Pra eu saber se você quer Se você prefere que eu faça a live Ou o vídeo É isso aí, é nóis Até o próximo vídeo Valeu, fui!